Vamos lá Ah, eu fui nesse lugar aí Com todas essas criaturas por aí Por que que ele fala assim? Olha esses ossos! Esse lugar incluiu coisas maiores que a gente! Olha, Graug? Ele ainda não é um Graug Graug já tinha o negócio dele Primeiro você sente as pegadas do Graug Segundo você ouve os gritos do batedor Terceiro, quando a diversão começa Takiraki, olho de joia Uma espécie mais antiga de morto Já sabe o que é um Graug Vai pelas pedras, pelas pedras E todo mundo morreu Aí pedras aqui ó Quem é Sirgon? Eu morri? Beleza então Ah, o anão aí Do primeiro jogo Como é que ele matou o bicho debaixo da terra? Eu nunca saberia Ah, estava torcendo para você não ser um cadáver Estava torcendo para você não ser um cadáver E ia ser meio estranho, não é? Meus homens... O que houve? Eu sinto muito Eu sinto muito Eles não tiveram a sua sorte Obrigado por me salvar Ah, não me agradeça Agradeça a ela Essa gracinha é meio desengonçada, mas vai te levar ao meu acampamento Tem uma Tem uma Mais nova Para mim É, vamos ver agora Consertei todos os problemas As justificativas para ele explicar os poderes que ele não tem Só uma dica para a escalada Se não gosta de altura, não olhe para baixo Ah, e se não gosta de bunda de anão Não olhe para cima Ok É igual jogar Batman Arkham City Um pouco, mais ou menos Não, isso aí é Númenoriano Há várias engenhocas antigas deles espalhadas por aí Muito útil O segredo é pegar sem que os monstrengos te peguem Encontrei alguns locais promissores e tenho tudo mapeado Você me traz o que achar Eu arrumo a engenhoca até ela voltar a fazer o que fazia Ou até fazer alguma coisa Depois você pode testar para ver se é seguro Parece justo Ué, eu tenho poder sim Acabei de usar o negócio de aumentar a velocidade aqui Explica essa, jogo Olha lá, vrum Você quer poder, velho? Como é que eu estava ouvindo você falar daqui, velho? Então, o que faz tão longe de Gondor? Procuro pelos filhos desaparecidos São uma companhia mercenária Sim, contratei alguns para procurar objetos Númenorianos Agora devo ao líder deles alguns mercenários Tem o que você precisa para chegar até eles Só não diga onde estou O que eu faço? É só se atirar do despenhadeiro Me atirar do despenhadeiro E olhe Estes são bons lugares para procurar mais objetos Númenorianos Vai lá Eu mesmo já usei esse negócio e não sofri nenhum arranhão Como é que eu vou abrir esse negócio nas minhas costas na... com a espada, velho? Tá, pressionei para abrir o paraquedas no ar Pressionei para abrir o paraquedas no ar Pressionei para cair Faço sobre as aberturas do solo para ganhar impulso e para o ar mais alto Está bom Viu, amigo? Não é nada Não importa o que vai fazer Só não... Ah, certo, você vai descobrir só assim Descobrir o quê? Nunca saberemos Certo, certo Isso é Uou Certo Estou pegando o jeito Mas vou tomar flecha a roda uns aqui, viu? Só preciso Não pensar demais Só isso Só preciso Só isso Não 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 Vou BERNATRRAeln Bloblar a família Bloblar a família Vai ser tudo rarada aqui, olha Em teoria, acho que sim, né? Não necessariamente Harada, na verdade. Harada é mais pro sul, né? Aqui são os homens do leste, não sei o nome deles, não lembro. Eu sou tolo Terra-média. Você tem algum tipo de dinheiro? Um pouco. Um pouco? Vai precisar de muito mais que um pouco. Quais são seus planos, hein? Espero que não queira reconquistar Minasithil. Meu plano é tomar Shintra. A fortaleza? Não, não, não. Isso parece muito heróico. Só o que posso oferecer são mercenários. Olha, porque não volta quando tiver mais dinheiro. Ou cérebro. Warad. Como conhece esse nome? Você não mudou! Eu lembro do garotinho de sete anos. Bem pequeno pra idade dele, com muito a provar. Um dia ele decidiu explorar as cavernas de um bar. Mas acabou se perdendo. Por sorte, ele tinha um irmão mais velho. Um rapaz belo e corajoso que foi enviado para procurá-lo. E quando ele chegou lá, o irmão estava a segundos de ser devorado por Caragorce. Caragorce. De agai? Não, 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 irmãozinho. Agora... Agora me chamamos cerca. Cerca? Cerca! O imortal! Cerca! O insofrível! Cerca! O sobrevivente! Mas restam umas cicatrizes do passado. Como você veio parar aqui? Entre os homens orientais? O mesmo de sempre. Vilarejos saqueados, casas pilhadas, mães e pais assassinados, gritos, lágrimas. Orcs. Mercenários. Como é que você... É claro que eu devo ser grato, não é? São poucos os que têm a chance de crescer no meio de assassinos e ladrões! Mas você os lidera. Só até levar uma facada nas costas. E acredite, é assim que todos os líderes surgem aqui. Mas chega de historinha. Sangue não resolve tudo e temos negócios a tratar. Vamos ver esses negócios aí. Para contratar os homens de cerca, selecione o ícone de companhia e mercenário dos seus desaparecidos. Precione X para visualizar os mercenários disponíveis. Ah, eu posso escolher. Selecione o mercenário de primeira fila e pressione A para contratá-lo. Tá, quem que parece mais simpático aqui? Esse aqui parece bacana. O leão. Vamos pegar o leão. Dá para ver detalhes dele? Favor de Dracos. Desmoralizado. Pode ser ferido por fogo. Feras. Enfonecido por feridas e fernesia de matança. Ah, pode ser você, amigo. Suas fraquezas vão te tornar forte. Piu! E aí? Selecione o seu mercenário contratado. Comandar, guarda-costas. E aí? Beleza. Beleza. Para desbloquear uma melhoria de habilidade. Para eu tomar aquela fortaleza, vou precisar começar com algo menor. Vejamos estes postos avançados. É, eu estimo que por ter esse negócio de morrer e perder o progresso, não deve ser muito longa a campainha. Mas o lugar aqui parece ser definitivamente maior. Vamos nesse daqui. Sei que o posto avançado está aqui, né? Ah não, esse daqui mesmo. Vamos lá. Fazer tudo sem morrer de primo, vambora. Tá aí, eu estou com um cara 40 aqui. Segura o RB para abrir o círculo de extração de armas e selecionar algum tipo de munição. Segura o RT para mirar e seu RT para disparar. Felizmente o cara não viu um maluco de asa delta sinistra vindo aqui. Tem umas belezinhas dele. Agora é jogo de stealth de verdade, né? Já que eu não tenho os corpos deles. E algo se mexeu. Nada se mexeu não, não vem não. Vamos jogar pensando como se eu fosse um humano bostão, né? Sem poderes. Enfim. Ele não pegou a parada? Espero que a gente acabe com a raça de alguém. Ele não pegou, velho. Tomara que eu pegue quem matou. Você não viu nada? Estão ficando fãs. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Acho que é munição, né? Não consegui pegar. Flecha de aço. Melhoria de bloqueada. Bomba de concussão. Deixa eu sair daqui que vai dar bosta. Eu tô sempre com sede. Isso é normal. Você não tá com sede. Eu tô com sede. Eu tô com sede. É o meio do deserto. Será que? O deserto são sede. Óbvio que eu tô com sede. Você tá com fome? Eu tô com fome. Eu tô com fome. Só pra chegar no lugar que eu preciso ir. Já é uma luta. É só munição normal que ele recupera aqui. Beleza. Acho que dá pra pular até ali. Alguma coisa se mexeu pra lá. Nada se mexeu não, amigão. Você precisa capturar os 5 postos avançados de Lifelage antes de realizar o ataque em Fortaleza de Sinchindarang. Você precisa contratar mercenários para ajudá-lo a proteger os locais estratégicos. Capitário de postos avançados rende grandes quantidades de ouro, que pode ser gasto para contratar mais mercenários. Logo verei-se os capitães dos postos avançados são páreo para os chefes de Minas Ita. Cara, eu recrutei o... alguma coisa leão, veja. Os caras aqui. Opa, os caras aqui. Vamos lá, posto avançado. O que eu tenho que fazer? Stop, stop, stop. Stop, stop. Pare de brincar com os vermes gigantes. Oh, stop. Tem globes demais virando comida. Stop, stop! Eh? Porral de feras, forerecido por fraqueza... Ta. O que eu vou matar esse comedião agora? Capture ponto de vitória! Que porra é essa? Eu posso pular igual o Talia fazer daqui de cima ou eu morro? Vamos descobrir agora. Plow! Veio pegar meu posto, Gondoriano. Sim. Pois não vai, não. Você veio longe pra morrer na minha mão. Até rimou, meu. Hummm... Definitivamente não é o que eu queria. Tem um negócio de mosca aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai! Aqui tem. Quem é você, amigo? Ih, só vem um cara aqui, velho. O que são que estão ouvindo? Somos meus puros límites de matar. Uuuuh! Hummm... 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 Após convocar o guarda-costas, pressione esquerda, baixo ou direita para fazer usar sua habilidade de combate especial. O cara do mercenário possui uma habilidade de combate diferente do outro. Todas elas devem ser recarregadas após comandá-los. Acho que vou deixar minha câmera perto de cima aqui. Não é muito prazer porque eu não quero tapar meu dinheiro no mercenário, mas vou deixar aqui. Se quiser eu tapar o que eu estou lendo, aí vai ficar meio bosta. Eu vim rápido. Tem bônus por isso? Não, não tem bônus não, amigo. Não tem nem dinheiro, vai ter bônus? Estrela ele aí, estrela ele aí. Caralho, tá bom porcadaria aqui, ó. Ah, esse tem um blocador de salto. Como é que eu trocai a munição mesmo? Aqui, aqui... Morto! GROPE! Que coisa mais leve! GROPE! 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 Ó... Mandei logo um grito de guerra. Pega! Tá, o Severo está morto. Até que bom o mercenário para proteger o posto avançado capturado. Tá. Se não proteger os postos avançados, os orcs irão contra-atacar e retomá-los. Para proteger o posto avançado, até que bom o mercenário como líder no meu exército. Um posto avançado como líder mercenário nunca cairá nas mãos dos orcs. Tá, calma aí. Os cinco espaços no centro de menu do exército são reservados para os líderes de posto avançado, indicados pelo ícone da coroinha. O líder do posto avançado que você matou deixa o espaço em aberto. Para atribuir um dos seus mercenários como líder do posto avançado, selecione o mercenário desejado, pressione Y para comandá-lo e selecione o espaço de posto avançado e pressione A para reposicionar o local. Para contratar um novo mercenário para liderar o posto avançado, selecione o espaço vazio no posto avançado e pressione X para visualizar os mercenários disponíveis. Eu acho que deu para entender já. Tá... Verme da areia. Verme da areia é um nome legal. O segundo, o dourado, o forte. Eu gosto de verme da areia, mas ele é igual o cara que... Ah não, esse é intendente, o outro é diferente. Demônio é maldição, intendente, bando de arqueiros. Pode ser ferido por fogo, feras e veneno. Eu confio em você cara, vai lá. E aí agora esse cara aqui a gente coloca aqui no posto. Beleza. Líder mercenário banal. Ixi... A força desse daqui Arthur, ele tem a prova de veneno, influenciado por feridos e matança, mestre de combate, cortina de fumaça, aterrorizar, matador de feras. Aí ele tem desmoralizada de fraqueza, pode ser ferido por fogos e por feras. Um posto avançado a menos. Ah, então ele está cheio de aliada agora. Acho que naturalmente seria bom pegar o do lado aqui, né? O que é esse que... Ah, é o Tork. Vou evitar que tenha uma galera aqui, né? Não se acha. Ah, mas deixa eu responder um zap, dois segundinhos aqui. Próximo. Pronto. Pronto. Apa? Já é isso. Joga essa campanha, basicamente você estar andando, vem um Caragooi, olha para o lado. Com medo. O que é isso aqui? Dez moedas, que bolas tem Um kuribak Um buraco no império de Sarno Mas estamos sob novas ameaças Comecem a agir como soldados Ok, essa a gente descobre Nossa, tem dois Estou tentando usar a visão espectacular Para ver o cara Muito estranha essa arma Não sai para o resto nenhum Extremamente doente Vulnerável execução Exaustão Vigilante contra a furtividade Não, meu filho Nossa, como é que você fez isso? Não sei Ele foi o matador de Orcs É o que eu fiz aqui mesmo? Espera aí, eu estou com os pontos para colocar que eu não coloquei As melhorias de habilidades do Thorvin são objetivas de encontrar artefatos no Meloriano Selecione uma melhoria de habilidade do grupo de habilidades do Thorvin para visualizar o rascunho com sua localização Gancho 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 eu já tenho É, tem que pegar as melhorias todas aqui, né? A que eu posso pegar, acho que é essa daqui agora Habilidade permanente guarda-cosa que eu já tenho Guarda de honra Tem que pegar um guarda-cosa adicional e pressione baixo para convocá-lo Enquanto não for detectado, pressione RT e baixo para acomodá-lo com sua habilidade de frutividade E aqui é o que? Cristina Herborista, mais uma capacidade para elixir de cura Acho que vai ser útil Boa de bombardeio E acho que aqui eu posso colocar O que eu mudo de um para o outro? Porque os dois adicionam um guarda extra Não muda nada a descrição Então vamos pegar um guarda de honra O Paraná tem acesso a diversas melhorias de habilidade Uma vez desbloqueada, uma melhoria de habilidade significativa Assim como todo o conjunto de melhorias de habilidade Você não precisa escolher uma só entre elas Então, top Eu posso ter vários guarda-costes Eu chotei o stun? Ah, meu stun é escudado Tá, eu não posso usar a furtividade do cara ali que ele vai me detectar Não, não posso usar a furtividade do que ele vai me sentir Não, 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 não E acendo o baralho Gostou disso? Eu senti as brechas assim Sentiu isso? Ai! É um processo de três passos. Mato você, estripo você e visto suas tripas. Hum! É, talvez a sua melhor ideia é ficar aqui. Porque aqui eu vou me complicar. Vamos ter que seguir esse caminho mesmo, Arthur. Vendo na grog, na parcimônia. Porque a situação é tensa e dramática. Agora como é que eu vou localizar o barril de grog fácil? A gente diria que não tem poderes é difícil, não é? Eu gosto da musiquinha da DLC. Como é que eu atraio ele, se não tem poderes? Que é o nosso V. Lâmina farpada. Que é o que eu fiz? Eu não sei, mas foi foda. Tô vendo vocês. Todas as execuções do Badanor são sangrentas. Até acho que não mudou muita coisa não. Sangradora quente. Mais 100% de dano corpo a corpo contra inimigos enfurecidos. Tá. Dano furtivo. Leite sangrenta. Mais dano de dano. Mais dano de dano contra inimigos envenenados. 5% menos de dano. G1. 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 E aí. G1. 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 Eu não quero trabalhar com eles hoje não Então agora está de boa, não está travando nada, não está caindo frame Da para a gente seguir jogando de boa Como é que usa a cura só para eu ver aqui? Segura o X para recuperar a vida Ainda não achei nenhum negócio de grog, mas achei um negócio de cara guarda Não, não faça isso Já explodiu alguma coisa e não fui eu Não, meu deus Eu vou me ferrar muito nesse negócio desse gancho Eu estou apertando para soltar a visão espectral Eu estou jogando o gancho Eu estou com qual munição? Eu acho incrível matando esse cara Carga de escuro Segura e solte o X para reservar uma carga de escuro Para frente fazendo dano e derrubando inimigos Não fui eu que atirei nesse cara não Tem algum capetão aqui então, né? Amulador de anões Todos são acumuláveis aparentemente Posso ter várias melhorias Ai Sai Por que você errar o cara? O Tark? Mas eu nem sou o Tark Daqui Vão ao baixo Recurse Cível A TV A TV A TV O que eu quero dizer? A TV O que eu quero dizer? A TV A TV A TV Tem uma galera brigando ali, mas tem que fazer o Grau aqui para cá O Grau sumiu O Grau O Grau O Tapinha não dói O pior é que não adianta nada envenenar o Grau se os cara não vai parar de tacar aqui Gente, se vocês não parar de mandar ataca aqui, não tem como usar as fraquezas deles Nem chamei para atacar Apenas vocês não vão parar de mandar mesmo Não está bom Não está bom Não está bom Não está bom Sim, claro Não sei se você é valente ou idiota É claro que também dá para ser os dois Não está bom Espera 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 O que é isso? Ui, engole essa flecha Caracas 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 Double kill Nossa Double kill Caraca Muito pica Meteu Double kill Boa noite, hoje foi o aniversário da minha avó Parabéns para ela Comer carne para caraca e depois comer banana Fala venda lá e para o banheiro Meu Deus Tá com problema no PC Vixe, o que que tá lá no formato Tem esse machado voador aqui Gostei do ataque dele de escudo Muito legal Então eu posso escolher aqui Mais uma capacidade É bom né, capacidade de cura É que eu não vi o ultimo video É que eu não vi o ultimo video É que eu não vi o ultimo video Uhum Uhum Muito legal Muito legal Muito legal É, eu tô gostando de jogar com ele Mais que o Tariel até Só que os movimentos dele são bem diferentes do Tariel Tá, temos que pegar outro mercenário Tá, temos que pegar outro mercenário agora Vamos pegar aqui O forte Ele é forte né velho Esperamos que seja pelo menos Aí a gente comanda ele Protege aqui Eu acho que é João Normalmente campanhas que você tem que Se você morrer você começa de novo Não costumam ser muito grande velho Pô, tô com 3000 e eu nem tinha visto velho Caçador de Orques Insolente Guerreiro ou Furioso Parece estiloso hein Perjuro Você já é um arqueiro, já tem um arqueiro Gostei desse cara aqui velho Prova de feras Florecido por feridas e veneno Mestre de combate Sobrevivente Isso é bom Desmoralizado Feito por fogo e veneno Vamos filmar esse cara aqui velho Aí eu posso ter outro guarda-costas né Em teoria Beleza Mas uma vitória é uma vitória Belezinha Tem alguma coisa que eu vou pegar aqui do Dorvin Tem uns ícone aqui Mas não aparece pra mim Tem um monte de ícone pra cá velho Tem uma vitória Ah essas coisas ali Você experimentou os doces do chá de ontem à noite? Bom pra ele, porque ele é um idiota com espada Amigo pode vazar tá? Por enquanto A moeda é sua Difícil não é velho Caravana de orcs Vamos pegar aquele negócio ali primeiro Olá, tudo bem? Tá perdido aí amigo? Seu lixo É o melhor que pode fazer Você é muito melhor perseguindo do que matando A ironia é que o nome dele é aquele que observa Porém não observou o chá de ontem Enfureceu por execuções Ah não posso te executar Fica anotado então Mas eu posso te atordoar e espancar você Até você não desechegue Isso não é uma execução Isso não é uma execução Toma O que que eu faço se eu dar o... Ah não tem ataque de... Toma Toma Tem até dinosseronde aqui Tem até dinosseronde aqui Ah, sorte de ser que não posso agarrar amigo Ah, tente de novo Esse dark meu É Não era aquele que eu vivi em executar Era o War que tava na frente dele Tudo bem Agora ele vai ficar puto Tá batendo seus amigos aí O que é isso, cara? Espera aí... Ih, caralho Eu acho que ele é imune agora Vou te destruir Na moral, amigo Moraceia Sei lá quem quer esse cara aqui, meu amor Seguidores recuperam 2% de vida por segundo Vou te destruir Essa dele se você aumenta seu território Não Meio que não tem nada a ver com a outra campanha É só O Baranhor seguindo a vida dele Que ele floteia pro leste na campanha principal E esse daqui no leste agora Resolvendo as treda dele Ele nem sabe o que o Thalia ta fazendo lá Como é que eu interrogo algum cara que você não tenha parado para interrogar? Se ainda não perceberam, os postos estão sob ataque, não sei se são bandidos, mercenários ou vermes, mas temos que estar preparados. Como é que o Maury está coçando, vários objetivos disponíveis. Tem um cara aqui isoladão, que ele é vulnerável à furtividade. Só que ele está em um cara agora, aí a furtividade acumulou espaço. Olá, tudo bem? Você não viu nada! Muita batman, muito batman! Não, você não vai fazer isso, cara! Errei! Você não vai fazer isso, cara! Errei! Você não vai fazer isso, cara! Acertei! Matei! Ah, cara! Ah! Ah! Eu vou chamar seus primos aqui! Aqui você não pisou, cara, agora! Não esp安全! De onde vai? Não está sem flash. Ah! Eu vou deixar isso, cara! Eu vou deixar isso! Eu não conseguo deixar isso com a machucividade. Eu v человечifical e não seme, não seme, não seme. Tô chamando aqui, ó. Tô obrigado pelo lançamento de vinte e seis meses, velho. O que que deu no seu PC agora, velho? Ah, cara, o Krem jogou na fogueira. Uhuuu! Nossa senhora, velho! O que que é isso? O cara jogou uma napalm aqui, velho. O teclado queimou do nada? Não, o teclado é de boa. O que mais que deu? Para de pisar no fogo, por favor. Ah, mas aqui não existe enebra, velho. Nem muito mesmo a convenção dela, então... Tá safe. Surpresa, m****r. Não sei onde quer chegar atacando postos avançados. Mas sua jornada acaba aqui. Algo me diz que ele me envenena se ele me bater. E eu tô sem flash. Mas eu tenho bomba. Piu! Por que soltei esse grito? Você deveria ficar preocupado? O cara tá indo ativar o bagulho ali. Parada aí, miliante! Piu! Ai, caralho! Davi seis! Cara, esse cara é muito pico. Olha! O cara não falha nunca, velho. O cara é simplesmente o melhor. Ô, leão! Desculpa aí, cara! Eu acabei a deliciar dela já, velho. Eu acabei a deliciar dela já, velho. Boa, Furioso! Mostra sua fúria! Eu não deveria nem ser o cabo por essa! Comando Vital. Ahn, mas a resolução é recuperada por segundo com pouca vida. Tá. Eu tô achando meio confuso o negócio de aplicar várias melhorias, mas enfim. Cara, seu teclado era 500 reais? Eu buguei agora. Foi o terceiro teclado? Queimou só? Ou foi a fonte? Caralho! 500 reais no teclado, porra! Meu teclado é 50 reais daqui a 10 anos, velho! Caralho! Caralho, velho! Tá fazendo aquele teste do clipes na fonte? Caralho! Caralho, velho! Arranho! fol... Caralho! Até agora essa DLC tá easy, eu vou mentir não. É, eu não sei se você está falando benchmark, mas o que eu fazia era de você pegar os 24 pinos, aí você pega o cabo que sai verde e o que sai preto, aí você pega um clips, abre ele, conecta uma ponta no verde e outra no preto do clips, aí você vai ligar na tomada, aí se rodar a fonte tá funcionando. Não, mas você faz isso desligado né caralho. Até quanto que eu tenho de dinheiro? 4 mil. Esse cara aqui atrás é 6 mil, eu acho que vou pegar mais um de 3 mil aqui. Vou pegar o insolente, é o Vegeta. Verma insolente! Ué. Beleza, deixa esse cara aí. É, fonte normalmente não é uma das peças mais caras para arrumar se for, se der problema né velho. Tipo se você parar pra pensar, se tivesse dado problema na sua placa mãe, na placa de vídeo, é muito mais caro de arrumar velho. Então tem esse lado bom velho, pra você ficar menos puto. Se te ajudar em alguma coisa. Que pensa, se desse um curto na sua placa de vídeo, ou na sua placa mãe quer dizer, você teria um prejuízo em todas as peças do computador velho. Eu acho que não adianta colocar mercenário nos postos avançados. O jogo acabou de falar que adianta aqui, Arthur. Você não leu aqui comigo, pô? O jogo falou, se você não colocar gente no posto avançado, você vai perder o posto avançado. Eu falei, ok, então estou colocando. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Surpreendido, malvado. Amigo, cuidado, tem um cara aí nas suas costas velho. Cuidado cara. Pronto, resolvido. Ninguém viu nada. Todos os meus mercenários são mercenários bons, ué. Uns dizem que são bandidos. Ou que os homens orientais se voltaram contra nós. Quem quer que sejam, eles querem tomar esse posto. Mas, a gente não vai deixar. Prova de veneno, mulher maldição. Tem um irmão de sangue, que eu não sei quem que é. Um matador. Tá, tem três capitães e quatro capitães. Se eu invocar meu carinha aqui, é só arqueiro, né? Hora de fazer dinheiro! Meu filho, não desce lá. Eu não pedi para você descer. Isso. Então eles conseguem sniper o cara para mim. Vamos pegar esse aqui da esquerda primeiro. Acompanha aí, meu filho. Vamos! O que foi esse barulho? 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 Meu Deus, esse cara é louco, velho. Eu tenho alguém que é definitivamente louco no meu serviço aqui. O cara vai me ajudar e me mata. Eu estou em casa. Não fala aí, você não tem exército. Deixa eu mostrar para ela minha larga porque ele estava uma engasgada, velho. Pera aí. Louco. Tá, vamos chamar o outro aqui agora Tá, como eu vou startar E vocês vão depois, hein Se liga Cara, peguei o cara no ar, só muito foda Caralho, o cara, que isso O cara me deu muito dano, mano Ai Começou, começou Meu Deus, cara Esse maluco, ele é maluco, cara Ele explode tudo, tá nem aí se eu tô perto Explode até a gente, parece que eu morri aqui Vai lá Só parece fácil, só Boa sorte O que eu posso mandar pra te ajudar aqui Surpresa, maluco Esse cara parece legal, hein Você é igual aos outros da sua raça Vem invadir nossas terras E depois dizer que são suas Acabou pra você, amigo Temos um orc Não consigo decidir se te esfalo vivo Ou quebro cada osso no seu corpo Vou ter que fazer as duas coisas Nem tente fugir Peguem ele Eu não pretendo fugir Eu pretendo stunar vocês Roubou meu freg, mas tá de boa Ai, caralho Para de explodir tudo, mano Deixa eu sair de perto Tem que matar esse cara aqui Eu tô achando que esse mercenário Ele foi vendido pro jorque Caralho, velho Para de me bater, meu Ele morreu Quero do nada abrir as a delta aqui Para de caça, quer dizer Meu Deus, calma Atou, boa Nossa, o cara com a flecha no nariz Nossa Acho que tem uma coisa lenda Na flecha do seu nariz agora Olha a bomba Cara, tava tudo pro braço dele, velho Boa, boa, boa Falta só esse daqui agora Eu errei a parada Para de jogar bomba Meu Deus do céu, velho Eu tô aqui na primeira guerra Me esquivando de 300 bombas, velho Eu não fiz nada O furioso tá muito furioso Ai meu Deus, eu vou explodir tudo Ninguém segura o furioso Ninguém segura o furioso Tá lá Caramba Caramba Um posto a menos pra conquistar Um posto a menos pra conquistar De fato Vamos colocar Mais capacidade pra bomba E aqui também E aqui também Mais espaço pra cura É sempre bom Mais um guarda-costas E por enquanto Acho que é isso que eu tenho pra fazer O que eu gostaria de melhorar Ciclone Nossa, é isso que você... Nossa, você não vai fazer eu procurar o lugar no mapa Você não vai me dar um lugar pra posição dele Você vai realmente fazer eu caçar essa foto no lugar Não, não Você tá brincando comigo Não, não, não Mas eu nunca vou saber onde é isso, velho Você tá brincando comigo Eu faço a menor ideia Aqui, ó Aqui tá a cabeça do dragão A cabeça do dragão tá aqui Tá, peraí Eu vi o problema do errado Personagem Tá na cabeça do dragão? Eu sei que é essa a cabeça Ah, eu já vi ali Oh, você nem tá volando pra cá, velho Como é que eu adentro com a cabeça da criatura? Ok Ok Os Númenorianos queriam fazer o homem voar Mas quando criaram um dispositivo capaz de fazê-lo Eles já não estavam mais interessados o bastante E decidiram melhorá-lo Como um povo que voava como pássaro Pôde sumir Sem deixar quase nenhum vestígio Essa voz do Thorben tá bem ruim Não vou mentir, não, velho Mal posso esperar pra ver o que o anão faz com isso Ou melhor, espero Tá, o próximo O que tem de melhoria pra usar delta aqui, o paraquete, quer dizer Escudo poderoso Escudo ardente Contra-ataque fatal é sempre bom, velho Cara, os Númenorianos, eles meio que tiveram a sua terra afundada às profundezas do mar, velho Porque eles eram babaca Eles literalmente lançaram um ataque na terra dos deuses Aí os caras falaram assim O que, amigo? Não, peraí Explode aquela merda lá E o bagulho afundou É Simples assim, velho Aí foi quando a terra do Tolkien ficou redonda Porque ela era plana O impacto do bagulho foi tão forte que entortou É, eles tentaram atacar a Valinor Porque eles não aceitavam o fato de eles não terem acesso à imortalidade que os elfos tinham E aí eles atacaram lá pra pegar a imortalidade E aí morreram Irônico, não? Tá, isso aqui é na Fortaleza Perto da muralha, parece Não, na parte de trás da Fortaleza, né? Onde ficam as caixas Em teoria, a série caminharia pra isso, né? Mas aparentemente a série já tá pensando em fazer um Um reboot já, velho De tão fracasso que foi a parada Então eu não sei se vai chegar a acontecer na série não Tão cedo, pelo menos Hum, o caçador tá pra cá, né? Mas os Domenorianos da série são insuportáveis Então eu não vejo a hora de afundar aquela merda Ai, meu Deus do céu Vem pra cá não Vem pra cá não Vem pra cá não Caralho, de asa Eu tô com duas munições YOLO Eu preciso que vocês matem os caras ali, ó Começou, começou Vai dar uma queimadinha gostosa Vai dar uma queimadinha gostosa Olha a frase que eu tenho que ouvir um Warp falando Agora uma queimadinha gostosa Fiquei longe, dançamos Ah, se vocês matam todo, mata aí Chapa reforçada Sofre 10% a menos de dano É, esses cavalos dos barcos deles aí O grande povo Domenoriano Que é conhecido por seus altos exércitos marinhos E seus 5 barcos Ah, eu sou sério aí Meu Deus, perdemos 3 barcos Ah, agora a gente vai matar só 2 Não, os caras são praticamente um escaladeiro de Rohan Totalmente descarado Se tiver alguém aqui vai se arrepender de me fazer procurar Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Vai ser perigoso Eu não consigo pular aqui, meu Deus do céu Meu Deus, o cara agora vai matar o cara aqui, velho Toma 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 Na verdade você confundiu um pouquinho as histórias, eu achei. O Gandalf chegando pra ajudar, ele chega em Abismo de Helm. Em Minas Tirith ele já tá lá. Por que eu não consigo... Ah, já tá cheio a parada aqui. Sobe, sobe. Ah, deixa eu mandar esse cara embora. Tá, o que eu preciso tá aqui dentro. Lá atrás... Aqui. Em algum lugar aqui. Procura-se uma coisinha azul brilhante. Deixa eu olhar a foto de novo. Cara, o Abismo de Helm, pra você diferenciar facilmente... É uma encosta... Ah, os dois são encostas de montanha. Como eu posso dizer... Tá. Pra você diferenciar o Abismo de Helm de Minas Tirith, que é onde acontece a batalha do terceiro filme... É... É só você lembrar que em Minas Tirith, quando você olha pra frente, você consegue ver Mordor. Mordor e Minas Morgon, assim, de cara. É praticamente fronteira. Em Abismo de Helm tinha uma floresta gigante lá, que depois ela vai andando pra Isengard pra atacar os Orcs. Mas basicamente é isso. É... Não era aqui que eu ia olhar agora. Cadê a fotinho? É essa daqui. Sim, a floresta é no Abismo. Sim, a floresta é no Abismo. Não exatamente no Abismo, mas um pouco mais pra frente de onde fica o Castelo. Sim, ele vem na montanha, de fato. Sim, é Abismo. O Sol nasce no Leste, que é de onde ele vem. Que ele fala... Ah, no quinto dia que o Sol raiar, olhe para o Leste. Você não vê nada. Não tem nada aqui. Não é perigoso. Não tem ninguém aqui. Bebe, bebe aí. Vai beber, vai beber. Isso, vai beber. Tá calor. Olha o Sol batendo aí. Vai beber um grog. Relaxar um pouquinho. Isso, garoto. Isso, vai lá. Aqueles ali já eram. Ai, caralho. Tá vindo o cara quieto, caralho. Sinto um cheiro. Tô ficando farto de tanta coisa. Cara, para de vir, gente. Não tem flash pra todo mundo, não. Eu errei duas. Deixe ela tornar você forte. Ok, ok. Não, não, não. O cara me veio. Não, não, não. O forte precisa atravessar o alto. Nunca parem do meio. Deixe a arma bem afiada para ela fazer a parte difícil. Fala aí, é uma coisa séria, velho. Ah, eu também, né, velho. Assim, confesso que nas últimas semanas eu não consegui preparar nada, mas felizmente eu tô meio adiantado nas coisas que eu tinha preparado. Porque essa semana foi só paulado. Essas últimas semanas eu não trabalho. Deixe aí a bebida para os caras. Já achei a parada no brilho. Aquele cara ali parece que ele tá brisando na parede. Estou indo lá. Estou indo aqui beber o negócio, então não vou atrapalhar ninguém. Vamos só olhar o happy hour de longe aqui, ó. E eu com essa lâmina afiadinha. E eu com essa lâmina afiadinha. E eu com essa lâmina afiadinha. Ué? E a bebida desistiu? Você nem bebeu o bagulho, velho. Talvez entrar na parede tenha perdido o apetite dele. A sede, na verdade. Vamos ver se esses aí vão beber. Tá, um bebeu. Bebeu, beleza. Até limpar a boquinha. Ajuda o maluco que tá doente. É, acho que dá pra ir aqui já. Eu não fiz nada, hein? Não soube aí! Ah, tá foda de mim! O que quer que seja, eu vou comer. O que quer que seja, eu vou comer. Que medo! Sucesso! Contra-atacar inimigos é incrível Matá-los com contra-ataque é ainda melhor Isso mesmo, eu disse matá-los Os Númenorianos sabiam que ao usar o impulso do oponente contra ele mesmo Você acaba transformando um golpe de abertura em um golpe mortal Tá, só uma pequena correção nesse texto aqui Me explique por que caralho os Númenorianos estavam preocupados em dar contra-ataques mortais Quando os caras tinham literalmente 3 metros de altura Acho que nada que atacasse eles seria uma ameaça Assim, que vai me dar um problemão, tá ligado? Literalmente, os caras chegam na batalha e o Saura falou Ok, desisto, desisto, para, eu já cansei Eu desisto, rompo de paz aí Eu acho que não é uma grande preocupação deles Mas vamos lá, segue o jogo, segue o roteiro Tá, vamos para o último ali Que eu não sei se eu vou achar mais algum tão rápido Se bem que vamos lá, vai ver se eu acho algum Cara, o Sauron, ele bateu muita gente, mas né Os Númenorianos eram embaçados Já sumiu o que eu já peguei aqui, né Só para não ficar como se eu não estivesse explorado ali ainda Vou pegar um desse daqui agora Óleo de larvas Mortes em cadeia Fogo Númenoriano Fogo Númenoriano parece interessante Aonde é isso, velho? Uma ponte arcada de pedra Embaixo dessa ponte tem uma plataforma de madeira E nessa plataforma parece que é onde está o negócio Não tem X marcando, mas eu chuto que é ali Ponte arcada de pedra Onde tem isso, velho? Aqui parece ser uma ponte Essa região aqui Aqui não parece ser uma ponte arcada Que é igual aquela ali Se bem que aqui também parece ser uma, né, velho? Se eu fosse chutar, eu iria nessa daqui Essa aqui de baixo Parece ser mais o desenho Vamos ver se estava correto Uhul, ele abri o paraquedas e eu estou voando Foda-se Ah, é aqui mesmo Se eu ocupar é muito bom ele é mapa, né É, quem falou que eu não ia achar as coisas? Eu mesmo falei, mas foda-se É porque esse cara não tem poder, né, velho? Diferente da Elfa e do Talion Aí ele usa maquinária para poder compensar o que ele não tem Ah, eu achei legal, velho Os soldados desse antigo império Criaram as lâminas mais letais Os arcos mais poderosos Mas, na maioria das vezes Eles não estavam satisfeitos Eles inventaram maneiras inteligentes De queimar os inimigos Aterrorizando-os e semeando o caos entre eles Todo artesão deposita força e inteligência em suas criações Os nomenorianos também depositavam a loucura Ah, e fogo Tá, não entendi nada do que é isso aqui, mas foda-se O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.